Minha Paraíba, isso foi em Campina Grande, eu tô com o Macarola ao vivo que eu tenho mais informações. A menina disse que foi estuprada pelo motorista dentro do ônibus, Macarola ouviu a menina, o advogado da menina, uma história que ela contou, eu disse eu não vou comentar nada agora, eu vou esperar primeiro pra ouvir o advogado do motorista, ouvir o delegado, o motorista tá preso, ela disse que o estupro foi dentro do ônibus, e ela disse que não pode fazer nada, esperou o ônibus encher de gente pra poder reagir com o que ela disse. Macarola tem mais informações ao vivo, Macarola, direto de Campina. Cidade em ação, com Samuca Duarte. Com Samuca Duarte. Isso mesmo Samuca, a nossa equipe não para aqui em nossa rainha da Borborema. Estamos aqui na central de polícia localizada no bairro do Catolé, onde tivemos contato pessoal com o advogado de defesa do acusado de ter praticado o estupro em desfavor da jovem de 18 anos, mas o mesmo falou que está em um flagrante e não quis até então se pronunciar para a nossa equipe. Falei, olha, o momento é esse, se o senhor quiser, nós estamos à disposição para também ouvir o outro lado da situação, já que o seu constituinte está aqui na carceragem da central de polícia. E no tocante ao delegado que recebeu essa ocorrência ontem, em que o acusado foi conduzido pela equipe da polícia militar, ele já não se encontra mais no plantão. Mas Samuca, olha só, as informações não param. Instantes atrás, recebi a informação que a agência do Cicobi, que fica localizada no município de Cabaceiras, foi alvo de criminosos fortemente armados, que após desferirem um disparo de arma de fogo na porta, entraram nas instalações, renderam funcionários e em seguida deixaram o local tomando rumo ignorado. Não sabemos o montante que foi subtraído desta agência, mas o detalhe é que as forças de segurança foram acionadas e estão em campo com o objetivo de localizar estes indivíduos que praticaram este crime instantes atrás. Aí você diz, Marcos, por que você está novamente aí na delegacia de roubo de fogos? É porque investigadores instantes atrás acabaram, acabaram de prender um homem acusado de estar com um veículo roubado. E nós vamos ver se a delegada Elisabeth Beckmann está disponível para que a gente possa trazer mais detalhes a respeito deste caso, tá certo? Ainda ela está ouvindo o acusado, que está sendo acompanhado também pelos investigadores, mas aí é mais um caso em que essa especializada aqui em Campina Grande não para em suas ações e como tudo aqui é ao vivo, neste momento, eu queria só dois segundos para saber dos colegas se a delegada está disponível para que a gente possa trazer mais detalhes a respeito desta informação. Inclusive, se os colegas quiserem passar aqui, nós estamos... Foca aqui, Fabiano, tira a imagem para cá, para que a gente... Pois não, Samuca. Pois não, Samuca. Para cá, Fabiano. Faixa para cá. Eu vou falar com você, mas na hora que a delegada aparecer aí para falar, você pode interromper. Pode interromper, porque tem prioridade a matéria. Ô, Marco, a questão de Cabaceiras. Já sabe dizer quantos homens estavam num carro, como foi? Eles... Foi um assalto dentro de... na cidade de Cabaceiras. Que destino eles tomaram? Tem mais alguma informação desse assalto no Cicobi, lá em Cabaceiras, Marco? Se a delegada aparecer aí, você pode interromper e falar com ela, viu, meu irmão? Olha, Samuca, a informação que eu recebi por parte de uma guarnição da Polícia Militar que está monitorando via rádio, é que um veículo de cor branca estava sendo ocupado por pelo menos três indivíduos. Seguem as diligências, tá certo? Na tentativa de localizar e prender este indivíduo. A delegada, a doutora Elisabeth Beckmann, está se aproximando aqui, onde nós vamos conversar com ela, onde, gentilmente, sempre que a nossa equipe da TV Arapuã precisa das informações para também mostrar as ações desta especializada aqui em Campina Grande, ela sempre está disponível. Doutora, estamos ao vivo para toda a Paraíba. Mais uma vez, a delegacia de roubos e furtos prende o indivíduo aqui em Campina Grande. O que pesa sobre ele? Na manhã de hoje, uma das equipes da delegacia recebeu a informação de que em uma oficina no sítio São Rafael havia alguns veículos adulterados no local. E aí, no final da manhã, eles foram averiguar essa informação. Chegando lá, havia cinco veículos. E, dentre eles, um veículo Fox de cor prata, onde, de cara, já verificaram que a placa não condizia com aquele veículo, mas sim com a Hilux. Então, ao avaliar o chassi desse veículo, foi verificado restrição de roubo, cujo fato aconteceu dia 25 de novembro do ano passado. O que o conduzido alegou para a senhora? Ele disse ser o dono dessa oficina, onde ele trabalha com o pai, e alegou que um cliente chegou ao local, um cliente que ele só conhece por um código de nome, deixou um número de telefone, pediu para fazer alguns serviços e levou as peças que precisavam ser substituídas. E não mais apareceu na oficina. Isso já faz um mês, segundo ele, teria sido deixado no local dia 27 de dezembro. Quais são as medidas cabíveis a partir de agora? Ele foi autuado em flagrante pela receptação de um veículo roubado. Foi arbitrado em fiança, em razão da lei permitir, porém ele continua na carceragem, aguardando ou não esse pagamento, para ser submetido a exame de copo de delito, e quem sabe a audiência de custódia amanhã. Muito obrigado, doutora, pelas informações, pela gentileza de sempre estar atualizando os nossos telespectadores da TV Arapuã. Pois bem, Samuca, oi! Pois bem, Samuca, volto com você nos estúdios do Cidade em Ação. Muito bem, está aí o trabalho, o trabalho do nosso Marco Aurélio, direto lá de Campina, a polícia trabalhando e a gente trazendo, tá? E a gente trazendo. Muito obrigado a você.